Por favor, me dá escrito Naruto! Você tirou nota boa na escola? Ah, pai, mas por favor... Pô, calma aí, calma aí! Você tirou nota boa na escola? Rapaziada, vocês não estão sabendo, mano. A skin do Naruto chegou no Fortnite, e essa altura vocês já sabem. E, mano, o Nikinho tá esperando a skin, tipo, faz meses. Acho que papo de uns sete meses, quando a primeira cogitação do Naruto vir na loja apareceu, ele tá ansioso. E agora o Naruto tá na loja. E não só o Naruto, o Naruto com o Kakashi, que é o personagem favorito dele, tá ligado? Ele pediu pra mim, e, mano, eu vou dar pra ele, tá ligado? Mas, primeiro, ele vai pensar que eu não vou dar nada, porque ele não tirou nota boa na escola, ele não faz as paradas que eu falo, então, mano, a gente vai trollar ele um pouco, mas depois eu vou dar o pacotão pra ele, e a gente vai ver a reação dele. Por favor, mano, eu tô dando o pacote do Naruto diariamente pros meus inscritos. E se você quiser participar, mano, é só apoiar a Liyama Rocha na loja de itens, em apoio ao criador, colocar Liyama Rocha, e pronto. Se inscreve no canal, comenta seu nick, vai lá nas redes sociais, manda mensagem, fala que acompanha o canal, que você pode ganhar um pacotão desses, demorou? Então se inscreve no canal e... Bora lá pro vídeo. Aí, mano, o que você tá chorando? Você quer um pacotão? Quero. Então, mas não é assim não, rapaz. Não é assim que se procede, tá ligado? Não é assim que se procede o bagulho. Você tá merecendo? Você tirou nota boa? Não. Levanta aí. Não tirei, não. Você não tirou? Não. Então, você não tirou... Você não tirou... Vem, vem, vem. Não tirei nota boa. Então, você não tirou? Não, não tirei. Então, rapaziada, ele não tirou nota boa, tá ligado? Tô gravando aqui pro pessoal saber que agora você quer o pacotão do Naruto de todo jeito. E como é que faz? Rapaz, por favor, eu te imploro. Você me implora? Mas... E aí, quando eu imploro pra você estudar? Quando eu imploro pra você obedecer? E aí, como é que faz, mano? Mas eu prometo que agora eu vou obedecer e estudar muito. Tira! Você acha que você merece o pacotão do Naruto? Queria, mas eu não tirei nota boa. Tá, não, mas calma aí. O que eu tô te falando é o seguinte, você acha que você merece o pacotão do Naruto? Eu acho isso, mas eu não tirei nota boa. Você não tirou nota boa? Não. Se você não tirou nota boa, como é que faz, Nikinho? É. Não sei, pai, mas eu vou te perder o pacote. O pacote do Naruto? Uhum. Olha, cara, tá aqui, ó. O dinheiro pra comprar, os bagulho, Naro, ó. Tá aqui, tem 100, 300, 400 e 60 reais. Dá pra comprar um monte de V-Bucks, só que eu vou pegar e vou fazer sorteio pros inscritos. Não vou te dar, mano. Ih, rapaz. Sinto muito, velho, porque... Galera, o que é certo é certo. Ele tem que... Agora vamos entrar aqui na sua conta pra ver quantas skins você tem. Senta aí, vai. Vamos ver quantas skins você tem, porque, mano, quantas skins você acha que você tem? Você não precisa do pacote do Naruto, você tem um monte. Você é o que tem mais skin aqui na casa? Eu que tenho mais skin nada, Nikinho. Você tem o que mais tem skin aqui na casa? Eu tenho skin porque eu faço conteúdo de Fortnite. Eu tenho que ter as skins. Fala pra ele, galera. Não, nada a ver, irmão. Eu tenho que ter. Não, mas eu não tenho. Nikinho, desculpa, cara, mas... Não vai ter como, não. Tá ligado? Eu sempre faço tudo pra você, só que hoje não vai ter como você ter o Naruto. Desculpa, tá, filho? Você ainda gosta de mim? Não. Você ainda gosta de mim? Vai ficar chateado comigo? Por quê? Só porque eu não vou te dar o pacote do Kakashi? O quê? O quê? Você ganhou um presente do Riyama Rocha? É, trouxa, mas não é o pacote do Naruto. É uma skin que eu trollei você. Abre aí pra nós ver. O que é o pacote do Naruto pra você, mano? Bate aqui, velho. Você merece porque você é o filho mais da hora que eu já tive. Mas eu só tenho... Eu só tenho você de filho homem. É, mano. Moleque! Vai, 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 vai. Tem o Naruto. Eu tenho o Kakashi, ó. Tem o Kakashi? Vai lá, então. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver. Mano, não é possível, velho. Ele tem o Naruto, galera. Ele foi o primeiro... Olha, o Kakashi tem vários estilos. Tem. Você prefere o Kakashi ou o Naruto? Ela prefere o Kakashi, mano. O Kakashi é muito estilo, galera. De verdade. Estilo demais. Deixa eu ver o Naruto. Olha só, mano. Tem outro estilo também, ó. Caraca, velho. Tá de sacanagem, mano. Olha aí, rapaziada. E aí, filhão, tá feliz? Eu tô muito feliz. Vai chorar agora? Você já não tá feliz? Eu já tô feliz. Vou chorar de felicidade. Agora você vai poder jogar consigo com o Naruto. Você! E eu não mereço nada. Você merece. Um beijo, um abraço. Um abraço. Um beijo, um abraço. Mas e aí, você vai tirar nota boa? Vou tirar muita nota boa. Então, fala pra galera apoiar quem na loja. Apoiar você, galera. Não penso... Pessoal aqui na televisão que tá vendo a gente aqui. Apoie meu pai que ele me deu um negócio aqui que eu tava querendo muito. Tava esperando um mês. Aí, olha. Você apoia ele. É uma roxa, galera. A conta dele apoia ele. É uma roxa. Galera, enquanto ele tava chorando, eu tava logando na conta dele, galera. Tá ligado? Só pra ver a reação dele. E agora você tem, ó. Adquirido teu Kakashi. Quem sabe... Quem sabe eu te dou nove caudas. Quem sabe eu te dou nove caudas. Não é certeza, beleza? Porque ele curte muito nove caudas. Né não, Nikita? É. Olha esse nove caudas. Que lindo. Tá muito lindo. Rapaziada, apoia ele a uma roxa. Agora a gente vai jogar o dia inteiro com o Naruto. Porque eu também quero comprar o pacote. Tamo junto. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. E aí, filhão? Tá, pai. Tô muito feliz. Não quero mais jogar, véi. Oxe, mano. Não quero mais jogar, véi. É o passeada, mano. É o passeada. Salve, Liamas. Hoje eu vou desafiar o Nikinho pra um X1. Só que não é qualquer X1. Porque quem ganhar vai levar mil V-Bucks. O quê? Falando mil V-Bucks, eu quero participar disso agora. E eu não vou dar mole. Eu vou ganhar esse X1. Só que tem um porém, galera. Eu não vou dar mole pra ele. Eu vou jogar muito. Eu vou tragar o máximo que eu puder. Pra poder matar ele. E ele tiltar. Porque, mano, eu tenho certeza que ele vai te chutar, véi. Tchau, 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 tchau.